Foi noticiado agora. Botafogo segue forte no mercado nessa janela. Veja mais. Fala torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no fogão. O Botafogo estava ativo no mercado antes mesmo de Luiz Castro confirmar a saída para o Al Nasrar, com John Testor tendo reuniões com Bruno Lage. Desde que o movimento do português foi oficializado, o clube intensificou as buscas por um novo nome para assumir a equipe e chegou a sondar Tite, ex-comandante da seleção. A diretoria do Alvinegro ouviu uma negativa do treinador. O clube foi avisado que o foco de Tite no momento é treinar um clube na Europa e que ele está perto de fazê-lo. Desta forma, o nome foi descartado. A notícia do interesse foi dada primeiramente pelo canal do TF e confirmada pelo GE. A prioridade do clube é e continua sendo Bruno Lage, ex-Wolver Hampton. A situação de Tite foi checada por uma ala do Botafogo que entendia que ele é o melhor treinador brasileiro disponível e poderia ser importante ter uma pessoa que entenda do contexto do futebol daqui para assumir a equipe no meio da temporada. A fila já andou. Testor teve uma conversa para apresentar o projeto para Lage no começo da semana e o próximo encontro será para falar de números. É esperado que o proprietário da SAF oficialize uma proposta para o treinador português já neste fim de semana. O desejo do clube é já ter um novo comandante para a partida contra o Grêmio, no dia 9. Enquanto isso, Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do Lyon, será o treinador interino da equipe. Ele comandará a equipe contra o Vasco, neste domingo, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão. E aí, torcedor! O que acha desse momento do Botafogo na temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.